Taguatinga é um mal costume, na verdade lá é Vicente Pires, mas foi bom Foi bom, foi bom Eu gosto de ir lá ver o tio, foi bom ver o tio que eu no quadro não vejo, foi bom também Eu gosto de ir em lugares diferentes quando vim pra cá Sempre gostei de dormir lá desde que eles moravam em Taguatinga Sempre Sempre, desde o tempo que eu morava em Catalão Eu gostava de dormir na casa de Cirlendê, naqueles outros sobrados na casa de aluguel Que eles moravam, eu gostava de dormir lá Sempre gostei de dormir na casa deles Desde que eles também moravam em Uberlândia Sempre gostei de ir na casa deles, desde o tempo que eles moravam em Uberlândia Desde o tempo que eles moravam no hotel que era deles, lá em Passant Sempre gostei de ir na casa deles, sempre Sempre gostei de ir na casa deles A prima Eu não quero deixar de ir lá nunca, eu quero ir lá sempre Quero ir lá sempre Pelo menos um dia, pelo menos um dia lá Então, dei do hotel Eu tenho lembrança deles quando eles moravam em Vazante No hotel de Vazante Mas por isso que eu sempre gostei de ir pra lá Sempre Tchau, fico com Deus e abençoe